Eu tava todo risado aqui, tava até feliz O que? Cê achou que ia pegar o que, querido? Achei que ia de recrutinha Eu tava pensando, tava pensando Pegou com 3 segundos, filho da puta Vocês são muito sujos, sério Desde o começo eu tava passando de personagem por personagem ali Eu ia dar uma martelada na tua coluna Eu não lembro se você já sofreu essa punição Eu não lembro Eu não lembro Você já sofreu, Drizzy? A punição do recrutinha? Uma vez que eu fui pegar água Aí eu já voltei morto Eu nem vi Uma vez que o Drizzy ficou matando todo mundo Com essa porra aí que eu lembro Ele pegou o recruta e saiu trocando tiro Ele me matou, esse cuzão Não, o Pedro que é um cuzão do caralho, mano O Pedro ontem, ele pegou o recruta E ele matou Ah, saí, mano Não, eu fiquei muito puto Estragou, Chino Ele deve ter aceitado a minha punição Nossa A punição, mano, é uma coisa real Eu tô vendo o dia que isso aí vai acontecer num campeonato Vai estar os caras lá jogando profissionalmente na final Vai ser a final O cara vai estar de recruta e o outro vai falar Porra amigo, pá! Já era E se não fizer O time vai ser prejudicado Tá ligado? Se você tinha personagem e escolheu recruta Cai uma parada do céu na tua cabeça Cai uma bigorna na tua cabeça Cai uma bigorna Eu gostei da ideia Lançar essa ideia pro filho do dono da Ubisoft Lá, o Panetone Ó, tem um Marotan em cima Lá no compartimento maior Ô Drizzy, você vai pescar umas boas cabeças Aqui hein, querido Os caras deitaram tudo Ah, mas eles vão ter que levantar uma hora Eu vou chegar lá e explodindo como todo Eu vou lá na cabine ver se tem algum viado lá Tenho certeza que eu subi na toa E o maluco vai estar mirando em mim lá Marotando Ô Marginal, sobe lá Sobe lá Marginal Pô da puta Matei o cara que tava na cabine Boa Até estuprar o cozinho dele aqui Oh yeah Oh yeah Ah não Eu fui puta O cara tá lá no andar de cima Eu fui zoar o cara, velho Porra, eu não acredito nisso Sério? Que ficou dois caras no andar de cima Com a bomba no andar do meio Mas eu avisei que tinha ali em cima Ah mano, eu não sabia que tava no mesmo andar Matei o cara da cabine Eu não esperei que fosse ter um cara ali nos compartimentos Mano, tem um cara dentro do objetivo só Ele tá deitado Mas tá tudo marocinho Ah, vai tomar Foi o mesmo que me matou né Stary? Foi ó Foi, mas eu acertei uns 3 tiros nele Peraí, peraí Marginalzinho Vou com um tiro Gente, estoura tudo aí, pega esse refém do caralho aí Ó, os gatos tão falando que a Pain ganhou o bagulho Da hora Posicionando carga de munição Tá em cima, tá em cima Tá em cima, tá em cima Ih, no corredorzinho ali marotado né? Caralho lindo Marginal Boa Marginal, caralho velho Eu pensei que você tinha morrido na real Mano, só tá o Kerr Ai, ai, costas Lá em cima Tá em cima de você Marginal Em cima de você Marginal Ah, entrou do seu lado agora Marginal Do seu lado Marginal Sai daí Meu Deus do céu Eu não sei até onde eu vou Tem em cima Tem em cima Só fecha Olha, olha a esquerda aí que olha a direita aqui Só fecha Boa 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 Marginal Continua olhando a esquerda aí O cara vai ter que descer É, ele vai ter que descer mano Ele é o Pulse Puta Aí, aí Boa Marginal, caralho Ah não, é smoke Pô time Porra Ai sim caralho Também tô achando que dá hein, queridos Vamos passar raiva lá um pouquinho Porra Não, mas antes de ir pra ranquear A gente tem que testar o bagulho da SWAT É, não Tem que testar o bagulho da SWAT Vai dar merda É óbvio que vai dar merda Mas vai ser tão divertido Vai voar todo mundo na trap da Frost O cara vai colocar 3 trap Já vai entrar em 2 sem Não, mas tem 3 trap mano Dá pra 2 sobreviver e ganhar o bagulho aí Não Cris, eu dormo agora ou amanhã na aula? Aí fica com o Pati O Pati sempre sabe a resposta nesses momentos aí Cara, dorme na aula Porque é bom que a professora vai conversar com você pelo seu subconsciente Você vai decorar a matéria que nem um Deus Se for uma aula de matemática você vai se tornar o Deus da matemática Porque você vai estar sonhando com o matemática Boa, ó Foi poético, não foi? Fala certo Foi muito bonito Até eu vou deixar pra dormir sua moeda É isso mesmo Ah, vou dele O carrinho me marcou Agora teria estudado 3 carrinhos mano O ciclo está pronto O ciclo está pronto Botou parede, hein É, acabou, acabou renforça aqui, queridos Só mais 10 segundos Aqui também Eu também Eu tenho dois Eu fui avistado Que bom Na hora que o jogo Todo mundo Ninguém fica no corredor aí, hein Viado O Glass vai comer Essas Pô, podia marotar aí Tentar pegar o Glass lá de fora Dá pra marotar lá embaixo mano Na porta que vai pra asa Tem que tentar pegar o Glass de lá O que é que ele já tá aqui? Eu tô no lugar errado mano Deixa eu sair Eu tô na janelinha da cabine presidencial aqui Ai, 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 não O Glass pegou? Pegou, mas eu tô vivo aqui Ele tá lá embaixo ou tá lá em cima? Tá, ele tá lá embaixo olhando pra essa janela que eu marquei aqui com ponta amarela Vem pra cá, vem pra cá Tô aqui Pô, eu não esperava que ele fosse me ver não mano Ai, 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 ele tá tirando ainda Ai meu Deus Já caiu um cara aí, Drizzy Filho da puta mano Deixa eu vim, deixa eu vim Ai, filha da puta Tá aqui, tá aqui comigo gente, volta aí, volta aí, volta aí Já estão entrando aqui Ele entrou por cima aí Drizzy de você, acho que você viu né Eu matei um, o outro tá lá Matei outro aí Eu vi Pedro, Pedro, Pedro Vem aqui, vem aqui, fica olhando no corredor aqui ó Tá bom, eu tô sozinho aqui mano, os caras estão invadindo Se eles pegaram o refém já, ele tá lá da porta Tá caro Ele tá aí com certeza Drizzy Ih, caralho Pior que eu larguei esse C4 ali na porta, olha que raiva Ah Derrubei, derrubei e caí, derrubei e caí Alguém corre aqui Vem rushando aqui, vem rushando aqui Pedro Você vai ficar bem Perde aquela kill lá não hein mano Os irmãos jogam bem Pô time Ai, na janela aí Na janela, na portinha lá de entrada Drizzy, ele tá de glass, não vai, não vai Deixa ele chegar, foda-se Ih, só que ele vai levantar o Ike Estério, vai lá ajudar, Estério, tá dois lá Já matei o Ike, já matei o Ike O Ike tá morto, ele matou? Então beleza, então toma cuidado, não vai com tudo não Ai, o Estério deitou o cara Drizzy É o Glass e você, fica aí, fica olhando aí É só o Glass Tô nas câmeras Drizzy, eu tô na câmera Ó, ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí Ele tá aí, o Glass tá aí É, o Marginal tá na câmera, Marginal fica nessa câmera aí, eu vou lá olhar pra outra Ele tá mirando aqui, ele tá mirando aqui na porta Tá, marquei, marquei, marquei Ele correu Boa Drizzy Ah, mas aí passou vergonha demais Boa, querida Caralho, eu dei duas Virou uma bundinha pra mim assim, ó Tá de sacanagem Pra duas da Frost, né, tá pedindo Ai, ai Vamos dirilar de novo, né, tentar pescar cabecinhas Espero que eu não faça a mesma cagada que eu fiz na última Porra, não joguei nada nessa partida, velho É, agora é o aviãozinho, aviãozinho é bom demais Ah, é gostoso, eu gosto do avião, mas eu vacilei Eu fui mandar, uma eu fui mandar chat A outra eu fui, eu fui desviar do Do Glass, eu não esperei que o cara fosse entrar tão rápido, mano Baixa no ar Nossa, Marginal, que arroto nojento, brother Quase uma gorfada, tio, vai tomar no cu Brrrr 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 Ih, tiozão É no mesmo lugar que a gente, né? Ih, o Glass vai sentar a pirola agora Boa, Drizzy Dá o cover Over fire Ah, sabe pra onde é legal entrar? Pra aquela escadinha ali Eu vou tentar naquela escadinha Ó, os caras estão marotando na viagem Ó, os caras estão tentando marotar, é Mas vai ficar pôr na cara e tirando Vou pôr uma bala na cara dele Vai dar a cara de novo aí, filha da puta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, não veio ninguém pela escadinha comigo, mano? Não, querido Uhum Ó, naquela parede que eu fiz aqui O Ken tá com um buraco, hein, mano Na sala do lado não tem ninguém Os caras estão tudo dentro do objetivo e avançado pro meio do avião Tem ninguém na ponta do avião lá Cuidado Tô marcado Sai, sai, sai Atrás, 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 atrás Atrás, atrás, atrás Eu tô olhando na escada, o que desce? Derrubou dois Não, eu derrubei eles Caralho Pois, velho É, eu fiquei mirando nas costas Marginal, deixa eu entrar primeiro, mano Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cadê, cadê? O cara ali dentro é escondido no cantinho da direita, tá? É, ele tá na cozinha Caralho Vai, volta por baixo, Marginal O cara mandando já, já, mas explodiu dois smokes pra nada ali Ó, acabou de ir Um cara desceu, um cara desceu, mano Eu tô vendo a câmera deles Eu tô vendo a câmera deles, mano Como assim? Fugou, eu tô vendo a câmera Não, é o Marginal que colocou em cima Ah, é o carrinho do Marginal Ah, tá O Marginal colocou o carrinho bem no lugar da câmera ali, viado Eu tô vendo a câmera deles Desceu um cara aí, Pati Desceu um cara aí Desceu um cara aí, acabou de descer Aí embaixo, Marginal Vou avançar aqui Opa, esturei na cabeça Estou levando uma saraivada de tiro aqui Sai, tá ali, tá ali Matei Sério, Criggs, eu venho dessa? Cara, nada aqui, só Eu consigo destruir essa porra aí Mas eu acho que eles vão tirar no meu pé, mano Opa, acabei de ver um cara ali O cara reviveu o maluco com o Doc Ô, louco, olha isso Olha isso, na moral Olha isso Se liga, se liga com esse activo aí, ó Vi só comi um pixel ali, ó Levei dois Um tiro só matou dois Um tiro só matou dois Dá 50 tiros na cabeça e não mata É ranqueada ou não? Vamos, vamos mais uma aí Só pra testar a SWAT Só pra testar a SWAT, é Boa, boa, boa